Segunda-feira vamos então às O Corpo de Bombeiros esteve no local, compareceu no local, já que havia derramamento de óleo no asfalto, ali no bairro Mãe Pranta. Ainda uma informação que chegou ontem no final da tarde, algumas pessoas tiveram ferimentos leves, não foi divulgado nenhuma informação de gravidade das vítimas, mas o acidente assustou o pessoal que estava por ali e a ocorrência foi apresentada ontem no final da tarde aqui no plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade. Outras informações que eu deixei de estar de bairro agora neste comecinho de manhã de domingo, desde ontem algumas informações, um caso de condenado capturado com a venda do bairro do Jardim Santa Elisa, aqui em Rio Claro, que fica próximo do bairro do Venzel, na região oeste aqui da cidade. Ontem, 4h15 da tarde, o capturado é um autônomo de 27 anos de idade, ele reside naquela região, é casado, estava em atitude suspeita, o policial letal já tinha algumas informações, já conhecia o indiciado de outras ocorrências policiais e abordou este homem de 27 anos de idade. Contra ele, o mandado de prisão, no último dia 30 de julho deste ano, artigo 157, rombo na lei do Código Penal e também artigo 29, retornou ao calabouço, retornou à cadeia pública. Um crime, poderíamos dizer, uma averiguação de crime contra o meio ambiente, mas é um caso que entra em maus-tratos contra animais domésticos. O fato aconteceu ontem, próximo do sítio Navarro de Andrade, ali no antigo horto florestal, na floresta do Alnavarro de Andrade, ontem, 9h de almoço, em dia 30, já que uma testemunha, uma mulher de 27 anos de idade casada, ela estava passando por ali, fazendo a sua caminhada normal, quando ela avestou um carro, um Volkswagen Up Corpins, ela chegou até a anotar as placas do veículo, com um homem e duas mulheres, e estavam abandonando um cachorro, um cão idoso, de forte, pequeno, cor preta. Quando ela viu essa cena, ela tentou conversar com um homem que estava conduzindo um carro, um homem branco, aparentava ter 55 anos de idade, para desistir, não abandonar o cachorrinho, já idoso, mas ele não quis conversa, entrou no carro, acelerou, e com as outras duas mulheres, fugiu do local rapidamente, evadiu-se do local. Ela tentou resgatar o cachorrinho, já idoso, mas o cachorrinho estava muito aresco e correu atrás do carro, que sumiu ali na saída da floresta estadual Navarro de Andrade, na região que dá acesso ao bairro da Cidade Nova. Fato lamentável, o setor policial teve conhecimento, a guarda civil municipal de Rio Claro foi acionada. O caso de aforto, a contenção da Rua 14, no bairro Bom Sucesso, ontem, tarde, domingo, a vítima é uma mulher de 40 anos de idade, e ela é porteira e mora em Piracicaba. O primeiro nome dela é um nome que pode ser utilizado para homem e também para mulher. Ela foi convidada, a informação, ela foi convidada para uma festa de uma chácara aqui em Rio Claro, no bairro do Bom Sucesso, que fica ali próximo do bairro do Vesel, com familiares do noivo dela. Havia mais ou menos um pouco mais de 40 pessoas, e ela deixou a sua bolsa no único quarto ali da chácara. Quando ela retornou para ir embora, ela percebeu que tinham furtado R$ 1.300,00 em dinheiro da carteira da bolsa. Ela esteve aqui no plantão policial e registrou a ocorrência. O caso de estelionato, esse tipo de crime digital está acontecendo direto aqui em Rio Claro, na região. O fato desta feita aconteceu na Avenida 5, aí na região central de Rio Claro, já há algum tempo, e aconteceu de novo também, esse final de semana. Foi em Santa Gertrudes, ontem, às 7h15 da noite. A vítima foi um corretor de imóveis de 29 anos de idade, que mora em Santa Gertrudes, e ele compareceu aqui no plantão policial e registrou a ocorrência. É que ele tinha colocado uma tostagem da venda de um caminhão num site de vendas. Não vou divulgar aqui o nome do site. E o representante do site ligou depois para ele ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite, para confirmar alguns dados e enviou um código de verificação. Nessa informação de verificação, o que aconteceu? A vítima confirmou o código e confirmou a postagem, informou o código. No exato momento que ele informou o código, a vítima perdeu o acesso à conta do seu WhatsApp. E depois recebeu algumas informações que alguém tinha pedido ter dinheiro emprestado com o número do seu telefone do WhatsApp. Então, é um tipo de esterionato, de crime digital, de golpe digital, que está acontecendo direto aqui em Rio Claro. O pessoal tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Portanto, são essas as principais informações aqui em Rio Claro e na região. E só uma informação fora do âmbito de Rio Claro, que me chamou muita atenção, porque ladrões invadiram uma emissora de TV em São Paulo, a TV Cultura, e fizeram 25 reféns. Um grupo de criminosos armados invadiu a sede da TV Cultura, na cidade de São Paulo, ontem, domingo, fez 25 funcionários reféns, explodiu dois caixas eletrônicos e levou também um terceiro caixa. Ninguém se feriu. Segundo informações da emissora e também da polícia, um grupo com cerca de 12 bandidos chegou à sede da emissora, no bairro Água Branca, zona oeste da cidade de São Paulo, por volta às 7 horas da manhã. Eles usavam dois veículos, um deles com furgão clonado dos Correios e o outro era um Fiat Vário. Me chamou a atenção essa informação, porque nós trabalhamos em veículos de comunicação, que coisa, hein? TV Cultura de São Paulo invadida por marginais ontem, domingo, na cidade de São Paulo.